PCP Elite, colocada com válvula reguladora, está com montagem 6,35, tendo sido feito hoje um teste preliminar com chumbo de 3,30 grãs, estrela de prata, 51 grãs, 3,30 gramas. Também foi utilizado o cano de 5,5, um chumbo de 2,02 gramas. Os testes preliminares, a PCP hoje utilizando 140 bar na pressão regulada, deu 60 joules no 5,5, e isso de forma regulada com bastante disparos. Os cilindros, esse aqui é 450, também estou utilizando um outro aqui de 500 por curiosidade, mas acomoda bem com a elevação aqui, dá para sentar bem o rosto aqui, fazendo a visada, tem um magnifier junto com um red dot. E o 6,35 está dando em torno de 85 a 90 joules, em média 85, com a pressão regulada de 150 bar. Mas eu estou fazendo vários testes, enfim, está aí, parabéns ao Cleverson, ao bom trabalho e atendimento da Sandra, nota 10 CO2 Brasil. Um grande abraço, obrigado pela atenção.